Eu vou arranjar também a confusão com alguém. É, às vezes é assim uma pica para arranjar o merda. Não, não é mesmo. Olha, vou arranjar a confusão. Já comecei. Caiu no meu cumprinho. Toma passar. Ai, como se podia? F***. Olha, não sei o que. Estes vocês estavam no direto e não vou responder nenhum. Hã? Eu só queria tripar corrente. Onde é que estava a ideia? Sei lá. Estás a ver o meu Deus? Porquê? Vim para o próximo fim de semana. A gente vai ao sal. Vai ao quê? Uma discoteca. E eu gosto de discotecas e tudo. Não gostas? Posso ver que está? Problema tem. Não gosto. Ir à noite, chavala. Não gosto assim. Não é que estás toda bêbada no teu carro já gostas, não é? Oi, tchau. Oi, tchau. Oi, tchau. Oi, tchau. Oi, tchau. 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 Me deu pena de princípio, mas por que me tem que dar pena? Ainda não me deu e vou matar. Isto é a minha causa de eu rolar. Ninguém te perguntou nada, viu? Ah, não importa.